organização internacional antipirataria começa atividades em abril é o fim da pirataria galera sim a gente vai bater esse papo hoje infelizmente é uma notícia ruim está saindo em vários portais vários sites e é tipo assim cara pra você que é acostumado a assistir anime de maneira não oficial não que eu sou a favor mas eu entendo porque é difícil tem hora a gente não encontra todos os títulos em uma plataforma ou a gente não tem condição financeira a gente tem que dar nosso jeito infelizmente que no brasil é bem complicado porém essa mamata essa oportunidade nós tem de assistir está chegando ao fim galera meu nome é ricardo pimenta bem vindo esse canal se você é novo por aqui deixa o like se inscreva no canal vem fazer parte da família eu trago vários conteúdos de animes várias coisas legais então se inscreva aí cara aquele velho ritual ritual de like ritual de comentário aqui na descrição que o papo hoje é sério vou trazer duas notícias para vocês primeiro é o fim da pirataria e o fim dos canais de animes cara essa do canal de anime eu já deveria ter trago porém eu tava enrolando porque eu não gosto de ficar trazendo só coisa ruim queria trazer muito conteúdo bom para gente iniciar esse ano com coisa boa porém agora a bomba explodiu eu tenho que falar para vocês primeira coisa que eu falar galera é sobre os canais de animes que estão acabando galera infelizmente uma chuva de strike começou a cair em vários canais principalmente de animes principalmente ainda da toy animation que está distribuindo strikes ou ela está bloqueando alguns canais também alguns vídeos de repente ela não dá o strike mas ela retira a maioria dos vídeos que tem seu conteúdo lembrando dragon ball one piece vários animes grandes aí estão sendo tipo assim a pessoa usou um trecho ali no vídeo dela a toy animation vai lá pega o dinheiro ou bloqueia o vídeo e até mesmo da strike cara sim tem um canal aí que recebeu mais de 150 notificações da toy animation e teve que retirar todos 150 vídeos do seu canal ele não tinha tinha mais vídeos mas basicamente perdeu mais de 150 vídeos do canal lembrando o cara paga editor o cara paga pessoas para ajudar ele ali então aquele dinheiro é como fosse uma empresa cara eu ainda sou bem menor então tipo assim eu ainda edito meu vídeo faço minhas coisas mas imagina o cara recebeu uma quantia porque é por visualização a toy vai lá e retira 150 vídeo cara o conteúdo é dela ela pode fazer o que ela quiser mas é um caso que ela está dando distribuindo muitos strikes eu mesmo recentemente de uma empresa eu recebi uma notificação strike mesmo vocês não sei se vocês notaram eu fiquei alguns dias sem postar vídeo porque o youtube meio que bloqueia seu canal eu tinha alguns vídeos em estoque esses vídeos eu pude mandar mas tinha tipo assim eu tinha uns cinco vídeos então fiquei uns dois três dias sem postar porque eu não consegui enviar vídeo porque eu tomei um strike você fica uma semana sem poder enviar e vários canais de anime estão tomando strike infelizmente canal de anime o que menos paga no youtube porque é considerado infantil entre aspas né que é desenho animação então as empresas não se interessam tanto por esse assunto então você recebe muito pouco dinheiro a gente tem que investir em cenário tá vendo câmera notebook computador para trazer melhor qualidade para vocês e agora a gente tem que lutar ainda contra as empresas que tipo assim a gente vai ter que simplesmente mostrar sua imagem eu vou poder simplesmente só falar do anime se eu falar por exemplo dragon ball colocar uma seninha de luta que acabou cara você pede a monetização ou toma strike cara infelizmente estou em animation distribuindo strikes aí cara muito triste essa notícia não foi só um canal são vários canais principalmente aqui no brasil sabe muita gente acaba não falando sobre esse assunto com medo de represária porque a empresa vê a pessoa falando mal e a empresa vai dar mais strike em outros vídeos cara então basicamente é isso então cara tá muito complicado se você apoiar puder apoiar vários canais aí de anime não meu vários canais deixando lá e compartilhando ajuda sabe por que cara porque tá cada vez mais difícil o cerco tá fechando falando em cerco fechando cara a organização internacional antipirataria foi montada pela toy animation novamente a caducar outras empresas ali se juntaram uma organização ali no japão juntamente com internacional então tipo assim vários pais se juntaram e eles vão agora em sites bloquear todos os sites piratas a partir de abril esse projeto esse projeto já era para ter acontecido ano passado porém que que aconteceu com o vídeo vocês estão ligado muita coisa não deu para continuar esse projeto ainda bem e agora estão voltando com peso e eles querem bloquear todos os sites piratas de animes cara sim para você que é acostumado a assistir seu anime favorito ali no site não oficial você tem um aplicativo aí que não é pago cara infelizmente os cara vão cortar mas dessa vez agora é uma coisa séria porque várias empresas se juntaram a sony se juntou a netflix bandai é várias empresas mesmo cara agora se juntaram para acabar com isso para eles ter mais lucro é errado que eles estão fazendo não não é errado cara a gente tem que ser sincero entendeu não é errado porque os cara eles produziram uma coisa que você tem um produto se você vende é seu então eles não ganham dinheiro quando a gente assiste pirata quem assiste pirata então eles estão no direito deles cara eu entendo mas infelizmente também aqui no brasil a nossa realidade é complicada porque para você é assinar um vídeo stream é caro entendeu é caro pela nossa realidade que a gente ganha muito pouco infelizmente a realidade muito brasileiro e muitas vezes a netflix não tem aquele anime que você tem tem outro mas não tem outro a fanimation tem outro a quanto tem outro a amazon tem outro então você vai ter que assinar todos os serviços de streamer uns 10 serviços de stream pra assistir seus animes cara é complicado é muito complicado se fosse somente um por exemplo netflix você assina e tem todos os animes ok cara eu não acho errado eu acho até certo mas o difícil para a nossa realidade brasileira hoje é a gente pagar várias é serviços de streaming cara é muito complicado ou eles poderiam baixar o custo seria mais viável ou sei lá eles não vão fazer isso com certeza e eles vão começar a enviar contra notificações já querem nem enviar eles querem já pediu acesso total aos países que estão participando e vão cortar esses sites piratas na raiz alguns sites que eles não conseguirem eles vão tentar pegar o ip mandar a polícia isso mesmo cara mandar polícia ali na casa da pessoa e tipo encerrar talvez a pessoa pode ser presa né porque tipo é fraude sei lá está pegando conteúdo dos outros cara então tá chegando o fim dos animes cara sim da pirataria eu quero dizer então se você usa esse tipo de serviço se prepara porque a notícia é muito triste se você tipo assim tem assinatura só assiste oficial vai continuar a mesma coisa mas pra você que não assiste oficial cara infelizmente e a grande realidade de assim não posso julgar ninguém da maioria dos brasileiros da maioria de vários países cara na minha opinião isso me deixa triste gente eu fico feliz que vai ter mais investimento da indústria tudo eles não estão errado mas me deixa triste que eu vejo que muita gente que consome anime vai deixar de consumir cara sim não vai ter opção mais cara isso vai iniciar no meio dos animes Ricardo e os filmes séries cara é uma organização de animes são empresas japonesas que se juntaram basicamente basicamente todas cara se juntaram ali e eles tem polos em outros países por exemplo a quanti roll tem em alguma parte no brasil é tem a fã e mexe também tem a parte dela no brasil nos estados unidos e vamos se juntar tudo através de órgãos usando a nossa legislação porque tem normas a pirataria é crime né eles vão usar essas regras para bloquear esses sites cara Ricardo vai acabar eu acho que não eu acho que já passamos por várias crises dessas sempre dá aquele pico que vários sites caem então a gente vai ficar naquele desespero querendo assistir anime vai ser bem complicado mas vai voltando cara aos poucos só que com o avanço da tecnologia cada vez que passa fica mais difícil cara vai chegar um ponto que realmente eu acho na minha opinião que não vai ter eu não sei se vai ser o final a gente vai ter que aguardar até abril para a gente ver se muitos sites vão cair E você que você acha você acha que o fim dos canais de anime está chegando com essas coisas que as empresas estão fazendo não um fim mas agora os canais de anime vai ter que ser só bate papo não vai ter mais canal de AMV não vai ter canal de corte não vai ter canal de nada cara você acha que é o fim desses canais e também com essa pirataria você acha que a pirataria agora acabou quero saber sua opinião diz aí embaixo nos comentários eu sei que muitos de vocês ficaram tristes mas eu tenho que notificar vocês deixa o like se inscreva no canal até a próxima que valeu